Olá, gente! Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo na graça de Deus, né? Tô aqui mais uma vez de volta pra dividir com vocês mais um belíssimo trabalho com fuxico, fuxico polinha, ou fuxico de fuxico, ou fuxico pérola. Esse belíssimo brinco, né? Espero que vocês gostem. Voltando aqui, gente, já pra começar, vou mostrar o material, ó. Ganchinho anzol, né? Eu conheço ele como um ganchinho anzol pra brinco, né? As tulipas, essas tulipas que medem 6 milímetros, 6 fuxicos, fuxico de fuxico, fuxico pérola, 3 deles com um tecidinho assim, com os douradozinhos, e essa outra corzinha aqui mais escura. Por que que eu escolhi fazer essa cor? Porque, como eu não tinha as tulipas, eu só tenho tulipa dourada. Como eu não tinha aqui o ganchinho anzol douradinho, não encontrei aqui na minha cidade pra comprar, aí eu optei por fazer essas cores pra poder combinar, né? Com o ganchinho dessa corzinha, tá? Esse aqui, um envelhecido, um cromado, é mais ou menos isso, tá? Aí eu vou precisar de tesoura e linha pra pés ponto, essa cor aqui também pra ficar mais parecido com a cor do tecido. E linha e agulha, tá? E a régua pra medir, né? Que aqui eu já medi, eu vou colocar um... Coloquei um metro, né? Já tá aqui na agulha. Vamos iniciar. Iniciando a montagem, né? Do brinco. Se eu não tiver falado ainda, essa tulipa, ela mede 6 milímetros, né? Começando por ela. Aí um fuchico, que eu vou intercalar de cor diferente. Colocando uma outra tulipa pra fechar aqui, fazer o par, né? Mais outra tulipa pra receber o fuchico. E outra, ó, ela entrando pela parte de dentro pra fechar o par aqui com outro fuchico. Elas ficam desorganizadas, mas quando eu termino essa sequência aqui, eu organizo, tá? Agora, outro fuchico, outra tulipa, um outro fuchico, mais uma tulipa. Agora, eu vou organizar, tá? Pronto, vou organizar. Eu deixo essa... Eu deixo os tamanhos de linha diferentes, ó. Esse tamanho, ele vai ficar... Eu vou precisar embutir ele primeiro, por isso que ele é pequeno assim, tá? Agora, eu vou fazer isso aqui. Vou juntar, olha, juntar aqui. E dar um nó. Um nó mesmo, tá? Aí eu vou dar uma arrumada pra ver se tá tudo legal aqui com as tulipas. Olha, aqui eu vou dar outro nó, tá? Ó, dando outro nó aqui, colocando o dedo aqui. Pronto. Olha, gente, olha como é que ficou. Pronto, agora eu vou embutir uma das linhas, tá? Essas aqui do... Essas que ficaram as pernas menores, eu vou embutir ela. Ora. Dá uma laçada aqui, tá? Vou voltar por dentro da tulipa e por dentro do fuchico. Ó, saindo aqui dentro do fuchico. Saiu da agulha aqui. Olha, mas aí eu vou voltar com ela aqui por dentro da tulipa. Às vezes fica um pouco frouxo, mas é porque como é tecido, cede um pouco. Mas quando a gente arruma, fica tudo no lugar, tá? Voltando aqui por o outro fuchico. Aliás, aqui eu vou dar uma laçada... Pra poder voltar por dentro da tulipa e sair lá dentro do tecido do fuchico, tá? Aqui já é o acabamento. Pronto, aqui agora eu vou cortar. Cuidado pra não cortar o tecido. Pontinho aqui é só eu puxar aqui o tecido que fica tudo no lugar. Pronto, aqui eu dei uma arrumada, ó. Olha, fica isso aqui, ó. Aí, essa outra perna de linha ficou aqui, tá? Agora, colocando ela na agulha... Aqui eu vou dar uma laçada aqui... Pra ela ficar mais outra laçada pra linha ficar exatamente no meio, tá? Agora, eu vou colocar uma outra tulipa. Eu vou fazer essa sequência aqui... Pra ficar isso aqui, tá? Uma tulipa, um fuchico... Esse fuchico aqui é malha... Mas poderia ser tecido de algodão também... A escolha foi só por conta do ganchinho que eu não tinha, tá? Vi o dourado. Mais uma tulipa... Mais um fuchico... Outra tulipa aqui pra fechar, tá? Pelo lado de dentro dela... Uma tulipa aqui pelo lado de fora, por quê? Porque eu vou receber o fuchico. Agora, o fuchico... Fuchico pérola... E a última tulipa... Pra fechar essa sequência... Não, tô organizando... Agora... É... Eu tô pegando aqui o ganchinho, né? Olha aí a agulha por dentro... Aí, eu vou voltar por dentro da tulipa, tá? Vou lá pra dentro do fuchico de novo... Volto pra dentro da tulipa... Eu tenho que deixar esse aqui bem seguro, tá? Ó... Puxei aqui... Agora aqui, eu vou dar uma laçada, tá? Ó... Linha aqui por cima... Ó... Agulha por dentro da laçada... Aí, eu volto pra dentro do fuchico de novo... Porque eu tenho que vir... Eu tenho que vir aqui fora de novo, ó... Vou pedir ajuda aqui da mesa, né? Pra... Pra poder agora sair aqui... Tá? Aí, só um instante... Acerta aqui com... Com a abertura do fuchico... Pronto, saiu aqui, né? Puxando aqui a agulha... Voltando aqui... Por dentro do ganchinho... Aí, eu volto novamente... Pra dentro da tulipa... Ó... E pra dentro do tecido aqui, tá? Aí, fica meio desarrumado... Mas... Quando a gente termina... A gente organiza... E fica legal... Ó... Bem aqui nessa borda... Aí, eu vou dar só um pontinho aqui... Não tem problema... Porque a linha é escura... E a tulipa vai cobrir... Porque aqui, eu já preciso fazer o acabamento... Trazendo a... A linha pra dentro do fuchico, tá? Cortei... Com a pontinha aqui... Mas... Eu levanto esse aqui... Dá uma puxadinha... Uma arrumadinha... Ó... Esconde aqui, tá? Olha, gente... Olha como ficou lindo esse brinco... Maravilhoso! Gente, se vocês estiverem da primeira vez no canal... Vocês só vão conseguir fazer... Esse brinco... Se vocês verem o meu primeiro vídeo... Que é eu ensinando o fuchico pérola... Gente, não ficaram lindos os brincos? Olha, mais... Mais um trabalho, né? Com o fuchico pérola... Se você gostou... Você... Se inscreva no canal... Ativa o sininho... Deixe o seu like... E deixe os comentários... Se você quer que eu volte a gravar... Com o mesmo fuchico, né? Eu ainda tenho muita coisa pra mostrar... É... E se você quiser também... Pode me seguir lá no Instagram... Eu vou ficar muito feliz... De ter vocês por lá... Fique com Deus... E até a próxima... Tchau, tchau!